Salve, salve meu querido, aqui quem fala é o Muca e hoje eu vou trazer, o pessoal pediu para me trazer o vídeo de corrida online em Golias com os inscritos de Fusca e no inverno ainda, essa corrida vai ser muito engraçada, eu espero que você curta, se você não é inscrito do canal, dá uma conferida no conteúdo do canal, tenho certeza que você vai gostar, tem muitas dicas e informações para você melhorar aqui no Fuso Horizon e no Fuso Motorsport também. Então não se esqueça de se inscrever para você aproveitar tudo, já deixa o like, manda um salve nos comentários e vamos que vamos para a corrida. Vamos aproveitar essa corrida aqui online de Fusca em Golias no inverno, o pessoal tem cada ideia, eu acho que falta trazer a Kombi né, eu acho que eu não levei a Kombi para o canal, fiz uma Kombi também, ah não, já levei a Kombi sim, depois eu vou trazer a Kombi no inverno aí para você tá. Vamos ver né, se o pessoal vai deixar o like, vai curtir esse conteúdo aqui, aproveitando esse momento eu até queria trocar uma ideia com você a respeito da EA, porque eu fiquei muito surpreso, eu não sou aquele cara que consome muitos os produtos, os jogos da EA, E eu percebi que a galera do canal aí, a maioria assim, 99,9% não gosta da EA de jeito nenhum. Então resolvi pesquisar um pouco né, como é que é o relacionamento do público com a EA, porque geralmente quando a pessoa não gosta de uma empresa, ela simplesmente some do mercado. E não é o que está acontecendo né, a gente está vendo aí a EA no mercado continuando, e desenvolvedoras aí como a do Project Cars, desenvolvedoras aí como a que fez os clássicos do Need for Speed, a Codemaster agora e tantas outras, que são desenvolvedoras que fizeram ótimos jogos, estão saindo do mercado né, e a gente está vendo a EA aí no mercado, e eu pensei assim, pô, se ela está no mercado aí, está bem posicionada, com certeza ela deve fazer bons produtos né. E eu fui pesquisando e tal, e eu caí num site onde estava tendo uma reportagem falando que a EA vai ter que fazer algumas alterações no seu jogo, acho que é o FIFA, porque cara, ali eu percebi que realmente rola uma malandragem da EA muito pesada, que ela faz tipo aqueles jogos de azar, que é de roleta né, você, nossa mano, eu fiquei de cara, tipo assim, você, basicamente você compra o jogo né, eu não sei qual que é o nome desse FIFA, que você compra o jogo, aí pra você, parece que pra você jogar online, você tem que rodar uma roleta, algum tipo de jogo de azar aí, pra você ter a sorte de ganhar um personagem né, por exemplo, um Neymar, um Messi e tal, pra você jogar com esses, com esses boots, cara, e tipo assim, é um jogo de azar, aí o que que tá acontecendo, eu acho, não, primeiramente eu acho isso uma falta de respeito muito grande com o consumidor, eu acho que uma empresa que faz isso, ela, ela realmente não merece respeito, porque isso é, é um jogo de azar, isso mesmo que ela fala que, ah não, a gente, isso não é um jogo de azar, porque a gente, o jogo de azar, por exemplo, se você aposta pra você ganhar um produto, e se você não caiu, por exemplo, o número que você marcou, você não ganha nada, e ela argumenta que, mesmo se você não ganhou o que você queria, você vai ganhar um produto né, mas mesmo assim né, se você vai lá e, é, é, aposta na rifa, pra ganhar uma Ferrari, você ganha um Fusca, e o dinheiro que você pagou pra, pra ganhar a Ferrari, dá pra comprar 50 Fusca, então não é Stonks né, cara, eu achei muita sacanagem, agora sim eu tô vendo porque que o pessoal, é, é chateado com a EA, e com razão, porque eu, eu sinceramente, eu tava vendo até, o pessoal da central falando que, tem algumas, com certeza, é, eu já fiz algumas economias, quando eu jogava o Need for Speed, é, o World, eu já fiz algumas economias, tal, deixei de fazer algumas coisinhas, pra eu comprar alguns carros que eu gostava, e era um jogo muito legal, mas pelo menos lá, é, você, você, por exemplo, eu não precisava comprar uma Lamborghini, pra me ganhar uma corrida né, eu comprei porque, realmente, eu era fã daquele modelo de carro, e se eu não quisesse comprar, não precisava, eu ia ganhar as corridas com os carros normais, agora, pelo que eu tô vendo, o, o, o jogo de futebol, da EA, se você não comprar determinado jogador, você não vai ser competitivo, e isso, eu acho muita palhaçada, pô, você compra o jogo, ainda você tem que comprar itens lá dentro, pra você ter vantagens, isso aí, eu acho super errado, e, pelo menos, isso não tem no, no, nos jogos que eu gosto, que não, Forza, Forza Roraes, agora, quem é fã de futebol, aí sim, eu dou razão pro cara ser chateado com a empresa, porque isso aí, é, inaceitável, deve ter outros exemplos também, de outros jogos né, porque, eu lembro que o pessoal reclamava, do Need for Speed, o Payback, eu vi com o pessoal, eu já, eu já vi o LG fazendo algum comentário, em relação a isso, parece que o Hit não trabalha muito com isso, eu fiquei sabendo, que o cara que, que faz parte do desenvolvimento, acho que é o FIFA né, que, é, faz esse trabalho de, de, malandragem mesmo, que eu acredito, isso é, se resume a malandragem né, esse negócio de jogo, de jogo de azar, pra você ganhar um item, ele, vai entrar nas outras desenvolvedoras, por exemplo, ele pode entrar na Codemaster, e desenvolver uma forma, de você ter que pagar alguma coisa, pra você, ter uma certa vantagem, então, realmente, eu vi até o David Jones, é, super chateado, porque, a, o, a EA comprou a Codemaster né, porque ela pode estragar o Fórmula 1, ela pode, simplesmente, sumir, com o Dirt, Rally, porque não é um nicho que, é, não é um, um estilo de jogo que todo mundo gosta de jogar, então, é, realmente, isso aí é um problema sério, e, pelo que eu tô vendo, alguns países já estão, é, tipo, meio que proibindo, a, a comercialização, do FIFA, eu acho que é FIFA Ultimate Team, se eu estiver errado, deixe aí nos comentários, é porque eu não, não sou o consumidor da EA né, eu gosto mais do Foza Motorsport, Foza Horizon, Gran Turismo, eu, eu já joguei bastante futebol, mas, nunca fui aquele, aquele cara focado mesmo, competitivo, e eu nunca precisei, é, gastar uma grana a mais, pra pegar um, eu acho, cara, é uma coisa que eu nem imaginava, é, por isso que eu fiquei assim, cara, porque o pessoal aqui do canal, não gosta tanto assim, da EA, por que que, o pessoal da Central, o David Jones, o pessoal é meio assim, com a EA, realmente, essa política que ela faz, é por isso que ela é uma empresa grande né, porque o futebol, é um, é um jogo assim, que todo mundo gosta, é massa, pra caramba, aí, o que que acontece, a molecada aí, que sonha em ser um jogador de futebol, que nem eu, por exemplo, quem é, quem é jogador assim, que gosta do Fórmula 1, é aquele cara que é fã mesmo da categoria, e eu tenho certeza, que se, nossa, vai ser muita sacanagem, se a EA, ela desenvolver algum método, que pra mim, entrar no modo online, com um certo tipo de carro, eu vou ter que rodar uma roleta, pra mim ver se eu vou ganhar algum item, que vai me dar vantagem no modo online, isso vai ser simplesmente ridículo, tira a competitividade, eu acho que isso é um jogo de corrida, é, 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 talvez, eu não sei, mas pode ser até pior, do que um jogo de futebol, porque, cara, você depender de um item, que você vai ter que rolar, rodar uma roleta, e pelo que eu vi, você tem 1% de chance, de ganhar um jogador, é, pra você ter uma certa vantagem, no jogo, nossa, 1% de chance, rodando uma roleta, meu irmão, o cara deve gastar muita grana, né, por isso que essa empresa, é, ela é tão grande assim, porque, mano, futebol engloba o mundo inteiro, né, todo mundo tem, todo mundo quer jogar, todo mundo quer ter um jogador, se eu gastei um dinheirinho ali, no Need for Speed World, que nem precisava pra mim ter aquele item, imagina um cara que joga o FIFA, e se esse jogo atualiza todo ano, todo ano você tem que fazer isso, que eu não conheço, não sei como é que funciona, imagina aí, é uma situação complicada, e ela parece que ela tá, vai, ela, a, a EA já tá estudando, é, é, tipo assim, tirar esse método, né, de roleta, desses jogos dela, porque alguns países já não estão aceitando, porque, tipo assim, criança tá jogando o jogo do bicho, é, isso não pode, ela tinha aquele argumento de, não, de qualquer forma, ela jogando, ela vai ganhar alguma coisa, mas o pessoal tá percebendo que isso não tá, não é legal, tem crianças que estão deixando de, por exemplo, comprar o lanche no colégio pra juntar a grana, pra comprar essas coisas, isso não é legal, isso não faz bem, a empresa não tá nem aí, realmente, quando faz isso, a empresa não tá nem aí, não é tipo o Forza, que vai lá na comunidade, conversa com todo mundo, é, o Forza já deu mais de 100 carros gratuitos, que poderiam ser de DLC, nos eventos sazonais, é, ela pode ter alguns probleminhas aí, mas, tipo assim, cara, é, é, já deu mais de 100 carros aí, de evento sazonal, mesmo a gente reclamando, né, vem os carros que, pelo amor de Deus, mas isso aí a gente tem que reconhecer, agora, isso aí que a EA faz, eu dou razão, e ela vai, ela vai tomar um prejuízo de bilhões, porque ela vai ter que parar com isso, e provavelmente, talvez, essa empresa, ela vai sumir do mapa, porque é isso que dá muito dinheiro pra ela. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, manda um salve nos comentários, se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar tudo aqui do canal pra você.